Fala pessoal, beleza? Aqui é o AIT e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Overwatch, vamos continuar falando sobre vazamentos que rolaram nesses últimos dias. Nos últimos dois vídeos eu falei sobre heróis, as habilidades que vazaram do novo herói do Overwatch que deve estar chegando nos próximos meses, e também a data de lançamento e o nome dos próximos três heróis que vão lançar no Overwatch. Se você perdeu esses vídeos, eu vou deixar um card aqui em cima e você vai poder ver tudo sobre essas informações. Eu tô fazendo um vídeo separado pra poder falar isso, porque agora eu vou falar sobre mapas e também sobre eventos. De acordo com o vazamento, teremos um novo mapa e ele vai se chamar Utopia. Isso aqui não é um nome novo, a gente já especulou esse nome, já faz muito tempo. Pra você que não sabe, Utopia é uma cidade na Índia construída pela Vishkar Corporation. Vishkar que é muito rica, se você não conhece a Vishkar, recomendo ver os vídeos da Central. Então essa cidade foi criada pela Vishkar após a crise ômnica. Ela é uma das muitas cidades novas e autossustentadas para abrigar a população deslocada do país. Ela foi criada usando uma tecnologia de luz. Então basicamente, esse mapa aqui seria o mapa da Symmetra. Eu sei que tem muita gente no Overwatch que adora a Symmetra, a gente aqui da Central brinca com ela porque a gente gosta bastante do personagem. E particularmente eu gostaria muito de conhecer um pouco mais da história da Symmetra, da história do mapa. Assim como eles trouxeram o Junkertown agora, trazendo a história do Roadhog com o Junkrat com um novo curta. Eles podem trazer esse mapa da Utopia na Índia da Symmetra com um novo curta de animação ou comics também da Symmetra. Esse vazamento aqui é muito possível galera, porque a Blizzard sempre está fazendo isso agora. Lançaram Horizon, que era o mapa do Winston. Depois lançaram Junkertown do Junkrat e Roadhog. E agora provavelmente pode ser o mapa da Symmetra ou de algum outro herói do Overwatch. Ele comenta que o mapa vai ser 2 CP. Pra quem não sabe, 2 CP é um mapa parecido com Horizon, onde você tem que pegar 2 pontos. E eu vou dizer pra vocês porque eu acho que 2 CP é um vazamento real. Depois do mapa de Horizon, que foi 2 CP, tivemos o mapa de Junkertown, que foi carregamento de carga direta, do começo ao fim do mapa. Agora a gente vai ter o mapa de Blizzard World. E Blizzard World é um mapa híbrido, onde você tem que pegar o ponto e depois carregar a carga. Então agora, se a gente seguir a lógica que eles sempre vão mudar os mapas, a gente poderia ter um mapa de controle, parecido com o Lijiang e ilhos, ou também voltar para 2 CP. Então pode ser muito verdade esse vazamento aqui de Utopia. Parece tudo se encaixar perfeitamente. Bom, mas o que você acha? Você gostaria de ter o mapa da Symmetra, conhecer um pouco mais do personagem, ou você odeia a Symmetra? Já pensou um curta de animação dela, mostrando tudo da Índia, tudo essa nova história aí que a gente não conhece muito? Comenta aí e vamos saber a sua opinião. Se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu galera, tô indo nessa, fui! Tchau, tchau!